Aí você vai se amassada, é a questão de quem pisar aqui na improvisada Eu sinto lhe dizer, mas pra você não tem edge, tu nem é um pokémon versão fake da Billie Eilish Olha mano, tá ligado, Babilão Bagus, porque agora eu tô na velocidade da luz Mano, se liga na improvisada, e agora tua cara vai se amassada Velocidade da luz, tá batalhando com o Kinnush, cê fala pra caralho, mas aí só sai a cuspe Tá ligado mano, essa é minha arte, aproveita a velocidade, mete o pé daqui pra Marte Mano, tá ligado, só que eu não consigo te entender, você falou de cuspe, mas quem tá cuspindo é você Olha mano, eu vou pra Marte e pra Plutão, foda-se, vou pro planeta não Pô, melhor formar mesmo, tá ligado, pra se divertir, pra todo mundo aqui é melhor você nem tá aqui É essa a questão mano, não é peru e bop, eu só pergunto pra você, como é que tu faz hip hop? Olha mano, é porque eu vim pra interagir, se eu tô aqui é porque eu quero me divertir Olha mano, pra mim se não é entretenimento, porque o seu pensamento é muito lento Eu colo pra me divertir, na verdade cê é a rua, se você não entendeu a verdade é nua e crua Até porque vocês se te ensinaram na missão, se você não sabe cultura também é diversão É mano, só que é minha mente em brasa, eu já cansei de ficar trancada dentro de casa Por isso que agora eu vim pra observar a lua, e agora por isso eu sou também, eu sou tua rua Aí eu tô aqui pra mostrar que minha irmã também é cabulosa, e pra mostrar que toda menina é super poderosa E agora eu tô falando também é pela flor de lis, mano, eu também sou o elemento X Cê não é o elemento X, cê cê não entende, cê é fraca, cê veio pra se representar, só mostrou que cê é vavaca Cê é galo com a visão, cê não entende nem de rima, a questão não é ser homem, a questão não é ser menina Tudo bem, eu sei, eu posso até não entender, mas se eu tô aqui é pra aprender e desenvolver Mano, você tem que pagar a cidade, e é por isso que agora eu tô rodando a cidade Boa mesmo, bota por que as minas tão botando a cara, meu orgulho de você, e isso aí que é a quebrada Só segue o hip hop e segue sem cinismo, já tô te achando foda e pau no cu desses machismos Tá bom meu irmão, pau no cu do machista, se liga então, mas agora você não me atacou Tudo que você fez, somente me elogiou Mas você só se defende, como que eu vou atacar, eu tô pegando leve pra você não começar a chorar Isso é improviso, olha essa porra, é a personificação do coronavírus Isso não é nenhuma brincadeira Olha, é por isso que eu tô aqui, pra mostrar quem é o verdadeiro MC Eu levo a vida no freestyle, é nisso eu me divirto Se quiser eu te ensino um pouco de improviso Porra, você não entendeu? Só pega e repara, você fala mal e fala bem, é dois cabelo e duas cara? Se tem um quilo, se quiser tu pode ter dez Tu vai rimar acústico, eu rimo no som do jazz Se liga só meu mano na rima, se é moral o less Eu vou rimando mesmo, mano, isso é Toda vez essa história, mano, vai tomar no cu Trap, bum, beb e acústico, eu amasse em qualquer um Você entendeu de novo, mano, eu sou melhor que tu Então pode ir no acústico, na rima abacaxi Enquanto eu rimar, você que abaixa aqui Essa rima é de padeiro, todo mundo entendeu Agora nessa rima, mano, você se fudeu Eu já que tô na praça, arrependo no grego Mano, você tá ligado? Esse é o esquerdo Não, não, abacaxi não vende na padaria E tá meio confuso nesse fundo, tá de patifaria Se liga só, porque hoje é quarta-feira A rima não é de padaria, a rima é feira Eu não sou da um quilo, eu não sou abacaxi Eu tô na praça do Meia, na função de MC Você nunca vai entender o que é o freestyle aqui pra cá Se tu quiser chegar no Meia, pode vir que é muita treta Eu sou soldado eterno do bailão da arvorecita Pode vir que eu sou do Meia, estilo colombiano Será o que, será o que, desde a árvore seco Você pra mim é o eterno pato do gueto Eu reconheci meu erro, mas aqui é outra Você foi lá no tanque e fez a mesma coisa Fiz a mesma coisa no tanque, para com essa porra de hipocrisia Duvido que eu achar um vídeo meu rimando pederachia Então se liga só, tu que passou vergonha na rima Ganhou uma batalha falando que ia estuprar a porra da mina Quem falou foi Pelé, olha como tá papo torto Agora nessa rima, mano, você já tá morto Aí pega a visão, pega esse cara e tira Velho pra caralho, tá no papo de mentira Não, o negócio é mentira, eu chego e te tiro O cara é da tua banda e era do teu trio Então se liga só, ele era tua dupla Tu tá ridículo, tu tá mais escroto do que o supla Mano, cê tá querendo pôr um erro de uma pessoa a mim Provando o quanto você é ruim Sabe por que, mano, essa sua ideia é torta? Eu sempre te respeitei porque respeito quem abre porta Eu nunca te falei, respeito meu nome no ritual E esse rap que tu faz, eu que abri o portal Então se liga só, KGL Glória Que a Batalha da Lapa, nós que fizemos essa história Cada vez que eu falo, não sei o que eu falo Mas eu te falo, mano, que ouvi lá de São Gonçalo Uma quebrada muito longe, mas não tem comparação Tu abriu a porta, mas fiz a da atender a população Pode vir de São Gonçalo e até gasta ou rasta Lá na Batalha do Tanque, conhecido pela Gima Pederasta Então se liga só, essa porra é o Coliseu E pra mim tu tá quadrado, tá igual o Viseu Repetindo essas porra, isso aí é tua escória Eu sou brabo, eu tô agora pra mudar a minha história Você não vai entender porque não passa de um frustrado, meu irmão Vai se fudir Pega a visão, mano, ó Pega a visão, você é baixinho, mas não manda o papo sério Quanto que Undertaker perdeu pro Emistério? Você não vai entender, pra mim tem só um baixinho encenando WWE Ela agulha, é mistério, rimando no improvisado Ser rimando é o Mr. M, ser um MC mascarado Sinceramente, eu faço o frequisso só, você não entende Eu sou o Messi, você cai igual a Boateng Esqueceu a rima igual o RD Calma Eu sou o Mr. M, vou voltar no tempo antigo Vai tomar no cu, dedo no cu desse fudido A maior prova é ser de lutar pra rima sem o mano ter rimado Sua surta é hip-hop, eu vi monstro improvisado Eu rimo há quatro anos, nunca a série de pop É a maior prova que ama os MC e não o hip-hop Caralho, ele bate no peito, se liga no caminho Calma, Marechinho Eu posso ser Marechinho, rimando no instrumental Começando igual Marechinho, que eu me torno um Marechal Eu mato o MC com pensamento banal Você tá assumindo o pensamento Mano, calma, cê só segue o momento Pega a tua visão, só pega e repara Rima mais tempo que você, mas não joga isso na tua cara Eu não tenho como, eu faço frio e tô usando o cromossomo Eu faço frio e você não ostenta Porque eu já vi menor de 14 com mais ideologia que um de 50 Eu só falei bagulho de batalha para construção Eu não levo isso a frente em tempo de improvisação Até porque eu faço frio, eu tô mantendo a ideia E o melhor construtor de rima pra desconstruir a plateia A plateia tá bem construída Não acredita no teu público, tua ideia é mó fudida Você não vai mudar ninguém Antes, muda você mesmo, que assim que vem a roteia Eu vou te ensinar um bagulho pra tu deixar de ser vagabundo Batalha aqui, ninguém é fanboy O público é de todo mundo Essa coisa é da fissura, eles não são meu público É nosso pra festejar a cultura É nosso mesmo, mano, mas tá ligado, eu vou rimando Infelizmente aqui você nem tá improvisando Cê não entendeu que nesse bicho eu não tô apanhando É tipo o Super Mario e nem com o cogumelo tá aumentando Cê não tá apanhando mais aqui no instrumental Os MC do tanque querem voltar pro nacional Essa surra é uma amostra grátis do que vem no estadual Eu nem quero disputar o nacional, os infeliz Sempre coleio no rio e nunca perdi aqui Ah, faço freestyle e esse tá com força Eu não quero ir pro nacional, é igual a criança que perde no Piau 12 Só que não é tão difícil tirar o doce da criança Irmão, se liga, acabou tua esperança Pega a visão, cê só tá querendo o biscoito nacional Tu tá proibido que proibiram mais 18 É, tirar o doce da criança é fácil proceder Assim como é fácil tirar o nacional de você Você deu freguês, é proibido 18 Ouro, acho campeão nacional com 16 Beleza, beleza Agora eu te explicar aqui porque a rima tá acesa Cê tá ligado, mano Olha sem deboche O pau no que igual você querendo se for parar Mãe que me inspirou, cês saberem meu nome Mãe, por você que eu faço esse call E lá do alto, minha vó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E meu lado de cima, minha vó me inspira Meu pai me ensina a ser um homem Obrigada